O engenheiro agrônomo de 45 anos morreu depois de perder o controle da direção de um carro em Capotá, na MG111, ou pra rodovia em outro ponto. É, o acidente foi registrado na tarde deste domingo na cidade de Alto Jequitibá. O Roberto Tomás tá chegando com detalhes. É, Tomás, a gente já passou uma sequência aqui de acidentes, né? Você vai contar de mais um que foi no Alto Jequitibá. Boa tarde pra você, amigo. Boa feriado. Oi, Nico. Boa tarde pra você. Boa tarde a todos que acompanham o Balanço Geral nesse feriado de 1º de maio, Dia do Trabalhador. Mas, infelizmente, Nico, a situação é recorrente nas rodovias do leste do estado. Lá no Alto Jequitibá não foi diferente da tarde de ontem. A morte desse engenheiro agrônomo Wesley Roche Catarindia, de 45 anos, que perdeu o controle da direção do veículo, saiu da pista e atingiu um barranco. O carro capotou, Nico. Ele foi lançado pra fora do veículo e o próprio carro esmagou o corpo deste homem. Segundo informações, pessoas que passaram pelo local viram que era um engenheiro agrônomo e o ajudaram rapidamente socorrendo a um hospital de Alto Jequitibá. Mas era tarde demais. Ele não resistiu aos ferimentos gravíssimos pelo corpo. Segundo informações, ele atendia a prefeitura de Caparaó, que emitiu, Nico, uma nota de pesar e também para os familiares de Wesley. A população, e a nota diz o seguinte, decretou o luto oficial pela partida do Wesley. A administração municipal de Caparaó prestou a solidariedade à família e amigos e também que falou que o Wesley era um ótimo funcionário e extensionista da EMATER em Caparaó e trabalhava sempre em prol da evolução genética de gado, também de terra e dava assistência a vários fazendeiros em toda a região de Caparaó. Uma pessoa muito querida e os nossos sentimentos aí, essa trágica partida que foi esse acidente na MG111 lá em Alto Caparaó na tarde de ontem, tarde de domingo, 30 de abril, virando aí, né, para 1º de maio, Nicomete. É, Tomás, eu já perdi amigos em acidentes, né, é muito trágico, é muito triste. É o exemplo que a gente contou aqui sobre o acidente de Manhoaçu, mas uma perda importante de pessoas que eram bem conhecidas na região.